Vem cá, gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te pego mamado, hoje é melhor que eu tô Isso é o Douglas, do jeito que elas gostam Eu sei, ele não pede, é o clima Na social do dog mal, hoje eu vou te pegar De glock adaptada, que é pra tu se apaixonar Então vem sentar mulher, vou te pegar bolado É bola na minha frente pra me deixar instigado Escolha a posição e vem citar pro teu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te pego mamado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te pego mamado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te pego mamado, geme em alto pro seu soldado Vou tratar mamãe, me deixar desnustiar Chá de chá de bolsetada, enlouquece o meu cara Vou tratar mamãe, me deixar desnustiar Chá de chá de bolsetada, enlouquece o meu cara Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Ser ali no beat é, hum, eu gosto Ser ali no beat, plataforma nova Na social do dog mal, hoje eu vou te pegar De glock adaptada, que é pra tu se apaixonar Então vem sentar mulher, vou te pegar bolado É bola na minha frente pra me deixar instigado Escolha a posição e vem sentar pro teu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Vem tratar mamãe, me deixar desnostiar Chá de chá de chá, de chá de bolsetada, enlouquece o moca Vem tratar mamãe, me deixar desnostiar Chá de chá, de chá de bolsetada, enlouquece o moca Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Se ele no beat é, hum, eu gosto Se ele no beat, plataforma nova